O primeiro ato de Jair Ventura foi dar um passe, sutil, como quem procura o companheiro mais próximo. Já um exemplo prático desse novo momento do comando técnico do Corinthians. Treinamento de ataque, Osmar Loss ali na ponta, ajudando, Jair Ventura no meio, ex-técnico, novo técnico, todo mundo junto trabalhando na mesma atividade. Que a gente possa ter uma relação boa, que ele possa passar todo o conhecimento que ele tem do clube, já que a gente está chegando, e que possa ser uma boa relação e que possa ser vitoriosa dentro do Corinthians. Além da ajuda de Loss, Jair conta também com a sua lousa tática. Foi lá, desenhou, depois chamou um grupo de 12 jogadores e deixou a gente pelo menos deduzir o time. Cássio, Mantuan, Léo Santos, Henrique e Douglas, o improviso aqui é porque o Danilo Avelar não participou do treino, mas ele ainda pode jogar. No meio, Ralf, Gabriel, Romero, Jadson, Pedrinho e Roger. O décimo segundo era Clayson, que depois substituiu o Pedrinho, ou seja, basicamente o mesmo time. A gente não pode achar que aqui já era uma terra arrasada, aqui não era, né? A gente vai dar sequência no trabalho que vinha sendo. A questão é já dar resultado logo contra o Palmeiras fora de casa. Por enquanto, ele só pediu para esquecer o Jair com fama de retranqueiro. Não vai ser o Jair nem do Santos, nem o Jair do Botafogo, vai ser o Jair do Corinthians.